Notemos o seguinte acerca dos fenômenos de visão fora do corpo Já ficará mais claro o motivo que me leva a empregar aspas Os quais são essencialmente de dois tipos Um diz respeito a pessoas com habilidades especiais ditas paranormais As quais, estando num local e fechando os olhos São capazes de ver o que se passa em outro lugar Às vezes totalmente inacessível Às vezes até do outro lado do mundo Um exemplo se deu quando do retorno do satélite Skylab Na verdade um laboratório espacial à atmosfera na década de 70 Saber onde ele cairia era um grande problema Não havia meios científicos de realizar cálculos precisos Capazes de evitar a queda do satélite em uma área povoada Foram então convocados três videntes para que Separados uns dos outros indicassem ponto de queda da espaçonave Todos eles apontaram o mesmo dia e horário em que ele cairia no deserto da Austrália Como de fato ocorreu Há incontáveis exemplos como esse O mais célebre caso é o da Operação Portal Estelar Mantido pelo Exército Americano da década de 70 à década de 90 Com o propósito de atestar a existência da visão remota E verificar seus possíveis usos militares O projeto alcançou resultados formidáveis O que também se pode dizer dos 154 experimentos E 26 mil testes realizados pelo Instituto de Pesquisa de Stanford Sob a chefia do Dr. Edwin May Diante dessa imensa quantidade de estudos Jessica Woods, professora do Departamento de Estatística da Universidade da Califórnia Concluiu que A cognição anômala é possível e está demonstrada O fenômeno foi reproduzido em diferentes formas em vários laboratórios e culturas Movido por essa mesma impressão, Craig Hogan escreve A menos que haja uma conspiração gigantesca envolvendo uns 30 departamentos universitários Localizados em diferentes partes do mundo E vários cientistas altamente respeitados em diferentes campos Muitos dos quais originalmente hostiza as pretensões dos pesquisadores de fenômenos paranormais A única conclusão a que um pesquisador imparcial pode chegar É a de que de fato existe um pequeno número de pessoas que obtêm conhecimento existente Seja nas mentes de outras pessoas Seja no mundo exterior Por meios que até agora a ciência desconhece É claro que a visão remota tem inúmeras limitações Por exemplo, só uma vez se encontrou uma pessoa capaz de ler um texto por meio de visão remota Seja como for, é algo que requer estudo e meditação Mas, embora as universidades possuam uma grande massa de pesquisas Que documentam fatos como a visão remota Os acadêmicos em geral não se interessam por eles Ou os veem de maneira negativa São os institutos de pesquisa militares Afinal, os maiores responsáveis pelo desenvolvimento das tecnologias fundamentais ao longo do século XX Que tem grande interesse pelo assunto Um segundo tipo de visão fora do corpo É a do sujeito que, em estado de morte clínica Sem atividade cardíaca E mesmo, em grande número de casos, sem qualquer atividade cerebral identificável Quando ressuscitado, descreve tudo o que se passou Não só na sala de cirurgia durante o período em que seu corpo estava sem vida Mas também, de maneira perfeitamente exata O que se passou em salas vizinhas Isso chegou a ocorrer em casos em que o cérebro da pessoa havia sido retirado do crânio Algumas características sempre estão presentes nesses fenômenos Uma delas é que o indivíduo relata ter enxergado, quando em estado de morte clínica O seu próprio corpo vendo de fora Embora num primeiro momento possa haver hesitação O indivíduo logo percebe que está morto Isso me faz considerar inadequada a expressão Visão fora do corpo Se o indivíduo vê o seu próprio corpo É porque este é um dado da sua consciência E está, de certo modo, dentro dela, integrado a ela Patenteia-se assim que o corpo não é capaz de reproduzir a consciência Embora aquele e esta se relacionem de alguma maneira A consciência consegue perceber coisas que estão para além do alcance do corpo E, se ela o abrange num momento de quase-morte É porque o abrange em todos os demais momentos Não há por que supor que a falta de atividade vital cria esse estado No máximo, o ativo o intensifica Num estado como de morte clínica A consciência só pode continuar atuando como manifestação do eu substancial E não do eu presencial, social ou biográfico Isso explica outro dado comum em testemunhos de experiência de quase-morte O indivíduo geralmente diz que, durante o fenômeno Havia se sentido muito mais inteligente do que o é em geral Tudo lhe era de compreensão imediata A sua vida inteira lhe aparecia clara Em um único relance com uma forma coerente Assim passava a se conhecer bem mais Em alguns casos, essa experiência era acompanhada de um estado de exaltação espiritual muito intenso Ocasionado pela percepção de que se havia passado a uma outra forma de espaço ilimitada Aí o indivíduo encontra amigos e parentes já mortos Que de algum modo vinham recebê-lo Noutros casos, via se aproximarem figuras tenebrosas Que iriam levá-lo para um lugar incerto e não sabido Nos dois casos, há uma ampliação de consciência Próximo dia Música Amém.